Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini, o canal do Observador do Tempo nesse 19 de outubro de 2024 em Porto Alegre. São 4h17 da tarde, estou aqui no bairro Chacar das Pedras ainda. Nesse momento, temperatura de 24 graus e 6 décimos, umidade em 68%. Um dia muito agradável, bem tranquilo, uma variedade de novinhos cúmulos. Hoje, o dia começou nublado, começou a abrir ali ao meio-dia, ao meio-dia começou a ter os primeiros raios de sol, um pouco mais do meio-dia, ao meio-dia. Mas agora tem uma variada de nebulosidade, vento batendo do sudeste, uma alta pressão ali na costa do Uruguai, um ar frio fraquinho, não é verdade? Que vem causando esse vento sudeste aqui na região, o leste do Rio Grande do Sul, deixando a temperatura bastante amena. Como é que hoje ficou em 17,3, na mesma estação? Uma noite nublada, então não caiu muito a temperatura. Estou sendo aqui da rua General Barreto Viana, vou entrar aqui na Sousa Lobo, bairro Vila Jardim. Quero chegar aqui até a parte mais alta do bairro, que é da onde o vento está batendo, né? É, não é um dia ventoso propriamente, mas tem assim um vento constante. É algo que está segurando a temperatura hoje, está impedindo o aquecimento. Deixa eu ver se essa rua aqui tem que entrar, não, não é. Vamos chegar um pouco mais adiante. Aqui já é bairro Vila Jardim, já é um ponto bem mais alto, aqui a altitude é mais ou menos 100 metros, acredito. Dá para você as temperaturas de agora há pouco, que eu colhi e faz mais ou menos 20 minutos, 20, 25 minutos atrás. Estou cruzando aqui a rua Barão de Bagé, opa, tem um carro vindo aí. Vou esperar um pouco chegar na avenida talvez, que vou pegar para trás dos alvos depois. Essa pista que eu vou cruzar agora é a chamada Saturnino de Brito. Repara que tudo troca de barra, os casos ficam mais simples, né? Eu acho que aqui na avenida, definitivamente eu passo por aqui filmando inclusive. Eu subi mais lá em cima, ponto mais elevado. Bom, temperatura de agora há pouco então, eu falei minha estação 24,6, onde a máxima foi 25,2 graus, 5,3, perdão. Vila Ipiranga aqui na Zona Norte, 24,3 graus. Tivemos também, tínhamos há pouco na Auxiliadora 23,8, centro histórico 24,2. Aeroporto dado a renda de 24,0, faz reforço, como eu falei, desde o dia 10 de outubro o aeroporto está com a estação meteorológica operando, online inclusive. Só um minuto, eu acho que eu devia ter entrado na rua de trás. Vamos só dar retorno então. Olha aqui, eu não tinha passado nessa rua antes. Olha lá atrás, ó. A pedreira do Morro Santana. Até que é bem a parte alta do bairro Lula Jardim, olha o vento pegando aqui em cima. É, eu acho que eu passei a rua que eu ia entrar. Agora eu vou fazer toda uma volta, uma curva. Nunca passei por aqui. Cheguei pouco adiante. A rua aqui bem estreita, o terreno muito íngreme. Aqui é uma parte bem alta do bairro. É para a esquerda fica o bairro Jardim Sabará, mais a esquerda. Eu quero ir para lá depois. Agora eu vou ter que sair daqui, né? Não é só dar retorno aqui. Falei 24,0 no aeroporto. 24 graus arredondos, perdão. Arredondado, arredondado. Porque não tem os décimos, né? Na zona leste, o bairro São José é 24,7. Na escola Morialdo. Colégio Morialdo. Zona Sul, Cavalhada com 23,1. Vila Conceição com 23,3. Guarujá 24,2. E Lami, 24 graus, perdão. 23 graus e 6 décimos. Agora estou com o sol na cara. É, porque ela é virada para o lado oeste. Tu vê que a rua deu toda uma volta, né? A Sousa Lobo dá todo um retorno. Vai parar aqui. Essa rua eu queria chegar, ó. Que é a rua Seival, isso mesmo. Estou bem aqui junto da igreja Bom Jesus, né? Que está no meu bairro. Está o bairro de lado. Lado de lá é Vila Bom Jesus. Pronto, cheguei. Ah, e agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar retorno de qualquer forma. O que me adiantou? Nada. Não posso fazer nada. Não posso subir. Caramba. Só fiz besteira. Bom, vamos lá. Agora vou ter que retornar pela avenida. Relógio ali atrás marcando 27 graus. Marcando a mais. Não está tão quente assim, não. Aqui a avenida Satornino de Brito. Virada para o lado norte. Toda a cidade agora, então, entre 23 e 24 graus. O vento no bairro Auxiliadora, soprando de sudeste a 14 por hora, arranjada de 27. E, perdão, isso no aeroporto. E, na Auxiliadora, a 19 e meio por hora, arranjada de 30 e meio. Está um pouco ventoso o dia, como eu falei. E vamos seguindo assim, esse dia muito bonito. Amanhã vai ser um dia quente. Está a máxima prevista de 28 graus. Hoje a máxima prevista era 27. Mas não vai chegar a isso. A máxima deu 25,3. Ficou um pouco abaixo. Previsto. 2 graus a menos. Amanhã é domingo, dia 20 de outubro. Máxima de 28 graus. Segunda-feira, dia 21, máximo de 31. Terça-feira, dia 22, máximo de 32 graus. Agora está quente. Essa rua que eu entrei, olha. A Sousa Lobo está aqui. Acabei de cruzar ela de novo. Mentira, está aqui em Marão de Bagé. A Sousa Lobo está em cima. Na quadra de cima. Olha a vista para o norte lá, olha. Tem uma certa visão aqui da faixa norte da região metropolitana. Aqui me adiantou a volta, né? Achei que podia cruzar para outras aves lá em cima. Não podia. Vou entrar adiante aqui na Ernesto Pelenda. Aqui, olha. Ah, não. Aqui é a Avenida IP. Já contou com a placa. Mesmo bairro. Dia típico de primavera, hein? Típico, típico, típico. Um pouquinho fresquinho. Temperatura está dentro da média, na verdade. Fresquinho não, mas é uma sensação de frescor. Eu estava ali à direita, para cima à direita aqui. O terreno é mais inimigo para o lado direito. Estava ali para trás. Ah, não. Era da Ernesto Pelenda essa rua aqui, olha. A partir desse cruzamento. E está um movimento tranquilo. Está um dia normal, na verdade. Está um dia bem, eu falei, bem típico da estação. E o movimento está muito bom. Estava um dia com vida ativa. Ontem à noite também estava a mesma coisa. Eu gravei o vídeo ontem. A vida é que eu gravei muito tarde. Eu gravei de noite já. Aí o pessoal não consegue ver. Ah, meu céu. Tem uma visão mais limitada da cidade. Mas. Ontem é um dia bem agradável. E a noite estava muito boa. Ontem à noite estava 19 graus. Quando eu gravei. No fim da madrugada, estava na casa de 18 graus. Fim da noite, perdão. Chegando já nos 17. Vou ter que dar o retorno aqui. Espera aí. Isso aqui é a vinda da Alberto Pasqualina. Eu vou entrar aqui na Enrico Caruso. Ou então a escola que eu fui votar. Vou ter que votar de novo agora. Domingo que vem. No outro domingo. A escola já pôs lá atrás. Bom, o camarada parou. Então eu vou andar. Azar. Aqui é a Manoel Bandeira. Eu falei que vai estar quente semana que vem. Segunda e terça-feira. Com máxima de 31 e 32 graus, respectivamente. Quarta-feira, previsão de chuva. Máxima de 29. Está dando a previsão. Deve ficar nublado depois de chover ao longo do dia. Não deve começar o dia chovendo. Bora chegar aqui na Guadalajara. Eu acho que é o nome. Não tem aqui o nome. Tem placa. Está avisando a pista lá adiante. A gente está jogando futebol aqui. Esse clube de bairro. Nunca vi jogo aqui. É a primeira vez que eu vejo. Acontece, né? Estou vendo também que está bastante verde o ambiente. A vegetação está bastante abundante. Feito as chuvas, principalmente até o mês passado. Agora, por enquanto, o mês de outubro está seco. Está chovendo abaixo da média. Eu até comentei isso no vídeo de ontem também. Agora, estamos chegando no dia 20. A gente choveu metade da média do mês até o momento. Então, a gente está com uma escassez de chuva. E depois da chuva de quarta-feira que vem, deve chover quarta e quinta, deve voltar a cair a temperatura. Fica um pouco mais agradável de novo. Porque o outubro está assim. Estão passando umas frentes frias muito fracas. Chegando com pouca instabilidade. E o ar frio na retaguarda também é fraquinho. Meio moderado, meio fraco. Então, não tem muito efeito. Até na... Não causa uma temperatura muito baixa. Baixa nem mesmo para a época. Aqui é a rua 25 de abril, parece o nome. Ou 26 de abril. E... Opa, espera aí. Ah, a famosa Praça Finlândia. Famosa no meu canal, né? Aqui na cidade ninguém conhece. Só eu. Aqui é a rua da Praça, a rua de cima, aqui chamada Arnaldo Balvi. Vem aqui porque tem aquela boa vista para o lado leste, né? Também lá está pegando o vento de hoje. Olha como a grama está alta aqui, ó. As praças na cidade têm sido muito bem cuidadas. Tem muita praça... Como até eu filmei esses dias. Foi ontem mesmo lá na cidade de baixo. A praça com os bancos pintados. Geralmente a grama está cortada. Mas aqui está com a grama um pouco alta ainda. Acho que logo vão cortar. Pede que ela pôr um fogo. Pegando muito bem o vento aqui. Porque a parte bem alta daqui dá... Deve ficar bem para o lado de onde o vento está batendo. Pra cá. Vamos ver que é um pé de goiaba. Ó, tem platos aqui atrás. É figueira. É gusto. Eu parei do lado aqui de um... Aqui não sei... Não, parece tremosa, mas não é. Tem jacarandá aqui embaixo. E é claro, o grande eucalipto aqui da praça. Que é visível de longe, inclusive. Ó, uma sujeirada do lado de cá. Deixa eu chegar um pouco mais para baixo aqui. Ó, aqui os jacarandás estão um pouco floridos. Mas eles parecem meio mirrados por algum motivo. Não sei se tem algum tipo de praga. Se tem plantaria ali em cima. Dá pra ver que está florido, assim. Está um pouco roxo. Chega bem na ponta aqui do terreno. Olha só o meu som vindo de trás. Só vindo de trás. Pegando o meu som. Consegue ver bem aqui o efeito, né? Do centro de alta pressão. Porque a alta pressão, ela tem um movimento vertical de cima para baixo. Vou fazer uma coisa aqui. Movimento de descendência do ar. Então, quando forma nuvens, eu tenho uma umidade remanescente. Por causa de chuva, frente fria, alguma coisa assim. As nuvens não conseguem subir. Não conseguem ficar mais verticais. Então, elas ficam um pouco achatadas como essa daqui, ó. Repare que o topo dela, ó. Está reto. Mais ou menos reto. A nuvem não consegue ganhar corto. Por causa do movimento descendente do ar. De cima para baixo. Que é um movimento muito lento. Não é perceptível, inclusive. Mas impede a formação de nuvens mais espessas. Também impede a formação de chuva, né? Olha como está aqui, ó. Nuvens um pouco baixas. Meio distratos até. Enfim, está a umidade alta. As mínimas de hoje. Eu falei, meu dado 17,3 de mínima. É que a noite ficou nublada. E impediu a queda de temperatura. O tempo nublado de noite fica... Temperatura baixa um pouquinho. Para de cair. Fica bem estabilizado. Mas a cidade inteira ficou com mínimas de 17,18 graus. Só na cavalhada deu 16,8. No Lamy, 14,6. Deu 16 também no Jardim Botânico e no Belém Novo. Mas tu vê só. Na cidade em geral, o que que deu? Vila Iperanga, 17,6. Aos cidadores, a mesma coisa. O centro histórico, 18,6. Aeroporto, 18,7. Ficaram altas mínimas. Altas não. Ficaram na média. Agora já 17,2. Vila Conceição, 17,7. No Lamy, 17,2. Então, o tempo nublado, o vento sudeste, impediram a queda de temperatura. Ficou um pouquinho mais fresquinho em áreas mais verdes e abertas. Lá atrás do Morro Santana. Olha, gente, o ar tá muito bom, hein? Então, assim, dia típico de primavera, típico do mês de outubro. E um pouco ventoso. Um pouquinho só. Tá muito bom. Ele também vai esquentar. Não precisa esquentar mesmo. Tem que ficar a mesma temperatura. Bom, eu não gosto do calor, né? Tem gente que gosta. Não posso falar nada. Eu só gosto de sofrer. Fazer o quê? Né? Muito legal aqui. Esse lado não passei. Olha, tem que ter mais um goporu. Essa lava fica com 20 metros de altura. Uma copa bem larga. Olha. Opa. O buraco. Eu só não sei porque o nome é da Praça Finlândia. Que nem lá. Escola Japão, Praça Finlândia. Deve ser alguma homenagem a alguma comunidade imigrante. É possível, né? Mas finlandeses aqui... Eu sei que tem... Eu não sei. São Paulo talvez tenha. Eu não sei. Eu estou confundindo. Eu sei que São Paulo tem uma comunidade que veio da Yugoslávia. Mas é outro lugar da Europa. Não é o... Ficar longe da Finlândia, inclusive. Bom, vamos seguir, gente. Vamos lá. Um pouco mais adiante. Ah, outra coisa também. Quem quiser me seguir no Instagram. Só de clicar ali no link, tá? Na descrição do meu vídeo. Também no X a mesma coisa. Também a minha página do Facebook. Também tem lá o link da página na descrição deste vídeo aqui. Opa. Também tem colocado aqui na descrição do meu vídeo. Para quem puder adorar o pessoal da... Ficado pela Enchinte. O endereço da Defesa Civil Gaúcha. Fica no bairro Jardim Carvalho. Ele vai ser bem perto da Avenida Ipiranga. E também tem o Pix do meu canal. Observador do Tempo. Se quiser contribuir para o canal. Certo, gente. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. Fiquem com o nosso bom Deus. O nome dessa rua é... Não aparece. Não tem placa. E nos vemos na próxima. Tchau.